Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O ambiente é alegre e harmonioso. Seu entorno não irá decepcioná-lo. Há alegrias à vista. Seu moral está aumentando e você ficará satisfeito com seus esforços. Reduz o consumo de doces, não é uma boa recompensa. Você descobrirá lados inesperados de pessoas próximas a você. É um dia de surpresas. Você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e sua mente está cheia de novas ideias. Planeje suas atividades a longo prazo, mas não entre em pânico. Você encontrará um suporte útil, que entrará em ação no próximo mês. É um bom momento para fazer networking. Seu bem-estar interior se beneficiaria com um pouco mais de foco no conforto de sua casa e melhorando sua vida diária a esse respeito. Humor Colaborações positivas podem surgir. Dê um passo além das aparências. Você terá uma surpresa. Você poderá usar sua imaginação para resolver alguns problemas práticos e irritantes. Você terá muitas ideias em potencial hoje. Não as subestime. Amar Você verá suas diferenças com seu parceiro com uma visão mais ampla. Isso permitirá que você entenda melhor como se dar bem e refine suas estratégias para tomar as decisões certas. Você e seu parceiro vão viver momentos intensos. Amor e união irão de mãos dadas e será mais fácil para você transmitir suas mensagens subliminarmente onde as palavras não podem. É hora de seguir em frente se vocês tiverem um relacionamento. Sua vida amorosa está chegando a uma harmonia duradoura. Se você é solteiro, um encontro o tirará de suas dúvidas internas. Dinheiro É um dia favorável para tudo relacionado à criatividade e à reorientação do seu orçamento. Ir trabalhar Resultados positivos estimulam sua motivação na direção certa. O otimismo volta com força. Você atrai boas graças daqueles ao seu redor. Aproveite isso para retornar aos seus argumentos para concluir seus projetos com sucesso. Trabalho A ousadia está de sua parte nas negociações. Será mais valioso do que nunca. Não se deixe desestabilizar desnecessariamente pelas tensões entre seus colegas nesta segunda-feira. A sorte está do seu lado e trará oportunidades incríveis. Se você estiver pensando em fazer uma mudança de carreira a longo prazo. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.